Música O Superior Tribunal de Justiça vai realizar no dia 6 de junho um seminário sobre arbitragem coletiva societária e as inscrições estão abertas. O seminário Arbitragem Coletiva Societária vai reunir ministros, juristas e especialistas para debater temas relacionados aos efeitos da decisão arbitral. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Vilas Boas Cueva, é um dos coordenadores científicos do evento. E ele destaca a importância da análise sobre a aplicação e o aperfeiçoamento da arbitragem. O tema é de especial relevância porque, como todos sabem, a arbitragem no Brasil tem tido muito sucesso nos últimos 20 anos. Houve desdobramentos, especializações, a criação de um subsistema, por exemplo, de arbitragem para o setor público, também com muito sucesso. Por isso, o seminário será particularmente importante para esclarecer a todos sobre esses temas tão relevantes. Os painéis de palestras e debates vão abordar temáticas específicas, como a confidencialidade da arbitragem coletiva e o direito de informação e fiscalização dos acionistas de companhias abertas, a arbitragem coletiva à luz da litispendência e da coisa julgada e ainda o efeito vinculante da arbitragem coletiva. Os três painéis serão integrados por professoras e professores estudiosos da matéria que terão por objetivo trazer reflexões, estudarmos juntos e buscarmos soluções para esse assunto que é de extrema relevância na atualidade. O tema das pretensões coletivas levadas à arbitragem, principalmente em mercados de capitais, tem sido muito presente no Brasil. Muitos são os desafios ainda para a consolidação desse instituto no nosso país. Esses e tantos outros temas vão ser discutidos nesse seminário, que visa justamente o debate sobre esse instituto, que pode contribuir muito para o acesso à justiça no Brasil. O seminário será realizado no dia 6 de junho, a partir das 9 horas da manhã, na sala de conferências do STJ. Para participar, é só se inscrever apontando a câmera do seu celular para o QR Code da tela ou acesse o site em fan.jus.br. O evento será transmitido online pelo canal do STJ no YouTube.